Oi pessoal, o review de hoje é sobre o Ascend P7, que é um smartphone recém-chegado ao mercado da Huawei. Este telefone tem características físicas bem leves, pesa só 124 gramas, tem só 0,6 milímetros de espessura e é todo monobloco, vidro Gorilla Glass para proteger a tela e atrás também tem um acabamento de vidro, é muito bonito, muito brilhante e ele é muito parecido com quem? Com o iPhone 5 ou 5S, até essa parte aqui que é relativa à antena, não sabemos se é da antena aqui do Huawei, mas é do iPhone 5, até isso é muito parecido, aqui tem os slots para o cartão micro SIM e para o cartão micro SD. Bom, e não é só na parte física que o P7 se assemelha ao iPhone 5, vejam os ícones, reparem bem, vocês vão recordar que é muito parecido aí com o iPhone, os ícones do iOS, com cantos arredondados e quando você quer criar uma pasta, basta você segurar um aplicativo e jogar dentro de outro, ele vai criar uma pasta, exatamente como no iOS, então eles já copiaram o sistema que funciona bem, foram espertinhos, outra coisa que foi copiada é até aquela barrinha de atalhos que o iPhone tem, lanterna, que tem uma calculadora, o calendário, então até isso eles foram lá atrás, não dá para dizer que não teve uma inspiração no iPhone, tá bom? De qualquer forma, ele vem com o Android KitKat 4.4 e ele não tem aquela pastinha aqui, programas ou os aplicativos para você acessar, como eu disse, é como o iPhone você acessa diretamente por aqui, então vamos agora falar da tela dele, é uma tela de 5 polegadas, resolução Full HD e usa tecnologia Incel, nessa tecnologia pessoal, a camada do LCD é feita juntamente com a camada dos sensores de toque, portanto ele elimina uma camada do vidro que ficava entre o LCD e os sensores e isso deixa a tela mais fina, consequentemente o aparelho inteiro fica mais fino, fora isso, as especificações técnicas, a tela flui muito bem, tem boa resposta ao toque, tá? Então é um aparelhinho aí que é bem bacana de usar, tem o desempenho legal aí na tela. Agora configuração pessoal, ele usa um processador quad-core de 1.8 GHz e o interessante é que a Huawei usa um processador próprio, tá? Tá aparecendo o nome aí na tela e o que é legal falar dele aqui, ele teve uma ótima configuração nos aplicativos, tá bom? Não teve problema nenhum de lag em aplicativo em geral, mas em jogos pessoal, como vocês estão vendo aí na tela, deu algumas lagzinhos, algumas derrapadas e isso foi o que mais irritou um pouco aí no celular, tá? Fora isso, os aplicativos rodaram muito bem. Ele demora um pouco para carregar os jogos, isso irritou um pouco. Então os comandos ficam um pouco lerdos e aí você perde referência aí do jogo. Ele não obedece na hora. Agora vamos ao ponto alto do P7, que são as câmeras pessoal. Bom, enquanto a câmera traseira pessoal, ele tira ótimas fotos, excelentes fotos, inclusive com profundidade, basta você clicar na tela, o foco aí no assunto que você quer. Se for atrás, ele desfoca a frente. Se você clicar na frente, ele desfoca atrás. Então você consegue obter imagens bem legais aí mesmo, fotos bem legais aí com o P7. Se você gosta de selfie, meu caro, esse telefone é para você, tá? Porque a câmera frontal dele tem 8 megapixels e faz vídeos em Full HD. Mesmo contra a luz, fica muito bom. O P7 traz uma opção de panorâmica para selfie, que você acaba tirando um width, né? Ou então um groove, como tá aí na tela. E com essa opção, pessoal, você pode tirar fotos em selfie cabendo mais pessoas na sua foto, tá? Você usa esse modo, só que você tem que girar o telefone para a esquerda, para a direita, ele vai tirar a foto, automaticamente depois monta essa foto. Isso elimina o pau de selfie, beleza pessoal? Só que é o seguinte, só vai ter que ter um pouco de paciência na hora de tirar a foto, porque você vai ter que ficar movendo o telefone até tirar as três fotos e ele montar. Então vamos falar da bateria do P7, pessoal. O P7 utiliza uma bateria de 2.500 mAh. É uma boa capacidade de bateria para um telefone com tela de 5 polegadas. E se você usar moderadamente o telefone, ele vai durar mais que um dia sim. Eu fiz o teste, tá? Consegui chegar até metade do dia seguinte, mais ou menos as duas da tarde aí, tá? Com 10% de bateria as duas da tarde do segundo dia. Tá bom, pessoal? É isso.